Jacky Matador. O Rei do Gatilho! De olho, em você! Jacky Matador! De olho em você! Você, você Jaque, 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 jaque Matador De olho, de olho De olho, de olho De olho, de olho Ei, 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 ei Hein? Você 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 Jack matador De olho em você Você Tchak, 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 tchak Jaki, matador De olho, em você Você, você, você Jaki, matador Dioli, Dioli, Dioli Dioli, Dioli De olho, é em você Você Matado De olho em você Jacky 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 De olho em você Você O rei do gatilho O rei do gatilho